Opa, e aí? Beleza? Eu sou o Bernardo e seja bem-vindo ao canal The Games Play. Galera, 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 estamos aqui com a Copa América jogando no Chile, estamos de seleção brasileira. Bom, pra quem está acompanhando essa série sabe muito bem que esse aqui é o terceiro jogo e nós não estamos nada bem aqui nessa competição. Bom, explicar pra vocês aqui bem rápido, nós estamos jogando aqui com a seleção brasileira, veja que nós estamos em terceiro, galera. Estamos em terceiro colocado aí com dois pontinhos, estamos atrás de Colômbia e Peru. Mas temos uma vantagem porque a gente vai pegar agora a Venezuela que até agora não marcou nenhum pontinho nessa competição e vamos torcer para que o Peru e a Colômbia tenham um empate porque vai ajudar muito a gente. Então, vamos embora, vamos embora para o jogo Brasil e Venezuela mostrar para vocês como vai ficar a nossa formação, galera. Firmino Neymar, Willian Oscar Elias, Gustavo Luiz, Gustavo Felipe Luiz, galera. Nosso Felipe Luiz, grande jogado. Vamos lá então, galera, para o grande jogo. Lembrando que se a gente perder, a gente está fora, a gente não segue nessa competição aqui da Copa do Chile. Então, galera, torçam por mim, torçam porque esse jogo vai ser bolso, galera. Esse jogo vai ser o jogo, galera, valendo o título. Na verdade, esse jogo vai ser valendo a classificação, mas dá no mesmo. Então, vamos lá. Olha o Brasil lá vindo ali com um firminho, trabalhando na bola. Lá vem ele de topar, perdeu a bola. Oscar, lá vem no meio Oscar, ele de topar pelo meio, tocou ali. Lá vem Neymar, olhou Neymar, limpou, pulou, se bateu, está lá dentro. Gol, 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 gol de Neymar, Neymar, Neymar. Brasil. O Brasil, galera, abriu o placar aqui. Brasil. Estava nesse jogo, no comecinho do jogo, para dar aquela moral. Brasil. Olha, deixa ele subir, ele já tentou ali dar um mote, mas não conseguiu. Brasil. O cara, a gente veio ali, passando por cem. Brasil. Mais um teu, Neymar. Neymar, disparando na xilharia, hein, galera. Vamos lá, então. Olha só, pintou o cruzamento ali para Firmino, cruzou para o Neymar. Ah, a bola foi para longe. Que sufoco, sufoco totalmente, que da seleção brasileira, galera. Olha o Rondon. Abriu o espaço ali com o Seixas. Lá vem o Seixas, pode pintar o cruzamento. Passou no meio de dois, tocou no cantinho para o Rondon. O Marcelo estava ali, bloqueou o ataque ali do time, do time da Colômbia, galera. Da Venezuela, desculpa, galera. Olha só, lá vem o Rondon, tentou a cabeçada, sobrou no Willian. Lá vem o Willian, galera. Pintou o contra-ataque. Lá vem o Willian, o Taberão tocou lá para o Neymar, lá em cima na ponta esquerda. Lá vem o Neymar. Olha o Neymar, carregou a bola, minha nossa. Tocou para trás, Firmino vai bater na troca. Eu não acredito que erramos, galera. Olha isso, olha o Rondon. Passou no meio de dois, pintou o foguete, Jefferson. Pintou a pancada, Jefferson. Brasil. Dois lances onde o Jefferson deu um chute muito, mas muito forte, galera. Minha nossa, esse primeiro tempo foi sufoco. Esse primeiro tempo foi um jogaço. Mas vamos lá, porque terminou o primeiro tempo. A gente, por enquanto, está tendo menos posse de bola, galera. Menos posse de bola, mas vamos lá. Brasil, inicia aqui o segundo tempo. Vamos lá, galera. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Vamos lá, seleção brasileira. Oscar roubou a bola, tocou no Neymar. Neymar vem carregando ali no meio. Perdeu, sobrou no Luiz Gustavo. Tocou ali para Elias. Elias tenta carregar no meio, girou bonito. Tocou ali no Oscar. Olha o Oscar lá vem. Tocou ali em Elias. Firmino bate, Elias. O Firmino se atrapalhou. Se atrapalhou de novo. Sobrou no Neymar. Garotinho bateu. Está lá dentro novamente. Gol da FFFFFFF. Seleção brasileira. Brasil. Esse Neymar está jogando muito, galera. O Neymar. Brasil. De nada. Olha só o cara. Brasil. 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 Pegou a bola. Puxou para a peste. Brasil. É, galera, Brasil 2, Venezuela 0, 55 minutos de jogo, mas ainda não acabou, galera, ainda não acabou, tem muito jogo pela frente minha, nossa, o Oscar tentou bater já de longe assim, na primeira oportunidade, que bom, galera, olha o Luiz, lá tem minha, nossa, que chutaço ali, e, nossa, o Gustavo olhou e meteu o foguete, o goleiro estava firme e conseguiu fazer a defesa, hein, olha, pintou o cruzamento na área, galera, vai terminar o jogo, vai terminar a partida, galera, o Brasil ganha de 2x0 aqui da Venezuela, estou muito ansioso para saber como que vai ficar a classificação, minha, nossa, foi muito interessante essa partida, veja que no grupo A, Chile e México conseguiu aí a primeira e segunda, classificação, a Equador foi o terceiro melhor, a Argentina consegue a classificação justamente com o Uruguai, Jamaica já manteve uma posição muito boa, e vamos ao nosso grupo, que é o grupo C, Brasil, nós classificamos em primeiro com 5 pontos, Colômbia, nossa, galera, Colômbia e Peru também ficaram com 5 pontos, a gente ganha ali no caso no saldo de gol, Então, nosso primeiro adversário vai ser o Uruguai, galera, o Uruguai nas quartas de final, galera, jogando aqui pela Copa América, minha, nossa, vamos ver então como que vai ficar aqui a classificação aqui das eliminatórias, Veja bem que o Chile pega o Peru, México pega a Colômbia, a Argentina pega o Equador, e a gente pega o Uruguai aqui, nessa tabela aqui da Copa América, pelas quartas de final, Então, é isso aí, galera, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de dar o like, isso ajuda muita gente na divulgação, não esqueça de se inscrever, caso veja o vídeo pela primeira vez, não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos, um grande abraço do Bernardo, valeu e tchau!